E aí galera de todo o Brasil, meus alunos do exame de ordem número 13, segunda fase do trabalho. Que alegria, que satisfação estar aqui com vocês. Graças a Deus, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas e a Comissão Nacional de Exame de Ordem resolveram aceitar a inicial de embargo de terceiro. Valeu a pena nós lutarmos, valeu a pena você lutar, valeu a pena você brigar, acreditar no seu sonho. A vitória não é minha, não é de Ariana, não é de Maurício, não é de Rafael Tonassi. A vitória é de vocês. Vocês acreditaram nisso, vocês correram atrás do sonho de vocês. Fique a lição, nós não podemos nos conformar nunca, temos que correr atrás dos nossos sonhos. Por mais difícil que possa parecer um sonho, você tem que acreditar nele. Desde o início nós tínhamos a convicção que além de embargo de execução, poderia ser utilizado embargo de terceiro. Eu inclusive gravei o vídeo dizendo que se fosse eu, Renato Saraiva, teria feito embargo de terceiro. Vocês acreditaram em mim, vocês acreditaram em Ariana, no Rafael, em Maurício, vocês também nos ajudaram. Muitos juízes, muitos juízes, muitos advogados também defenderam a mesma tese. E graças a Deus hoje, e aí o Miologia, a Fundação Getúlio Vargas e a Comissão Nacional de Exame de Ordem, resolveram também aceitar, nada mais justo, resolveram também aceitar como gabarito em barro de terceiro. Eu sempre falo, gente, o que pode mudar esse país é a educação e a internet. A internet tem sido um excelente instrumento, é isso, de manifestação da sociedade. E foi através do nosso curso online, através da internet, através do nosso apoio e do apoio de vocês, é que juntos nós conseguimos alcançar esse objetivo. Evidente que nada está a ganho. A prova, cada um que fez embargo de terceiro, terá sua prova avaliada. Talvez saia um espelho de correção específico para embargo de terceiro. Tem que ver como é que foi o seu desempenho nas questões subjetivas, mas não importa. Hoje é um dia de comemorar. Hoje nós fomos ouvidos e graças a Deus, volto a elogiar, muito obrigado Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado Comissão Nacional de Exame de Ordem, muito obrigado Conselho Federal da OAB, muito obrigado a todos por entenderem e realmente verificarem que o que nós estávamos falando era correto. Cabia tanto em embargo de execução como cabia em embargo de terceiro. Alguns fizeram embargo de apenhora, tem a pessoa em embargo de apenhora. Gente, o que prevalece na doutrina é que em embargo de apenhora é sinônimo de embargo de execução. Acredito, não posso garantir. Acredito que a banca aceitará em embargo de apenhora, até porque a CLT menciona em embargo de apenhora. Mas vamos aguardar aí o resultado, certo? Não posso garantir nada. Mas enfim, queria realmente dar parabéns a todos vocês. Um agradecimento especial para o Maurício, para a professora Arianna Manfredini, a melhor professora de prática jurídica deste país, e meu amigo professor também, Rafael Tonassi. E eu queria mandar um recado àquelas pessoas que não acreditaram, e principalmente àquelas pessoas que não ajudaram os seus alunos, que traíram os seus alunos. Como diz Romário, quem é ruim se destrói sozinho. Vocês agora vão colher o que vocês plantaram. É isso? E como dizia nosso compadre Austin, né? Sabe de nada, inocente! Para vocês, ó, que não acreditaram na gente, que não acreditaram no nosso sonho, agora tem que fazer o quê? Só resta aplaudir. Valeu, galera! Vamos juntos! O sonho continua! Tchau, valeu, parabéns! Olá, gostou desse vídeo? Então clique no botão abaixo e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá você encontra muito mais conteúdo. Agora, se você nos assiste pelo SES TV, não deixe de conferir nossos outros programas navegando pelo portal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!